Hum! Ai, carninha de menino que tem medo! Hum! A minha preferida! Oh, dona aranha, não me vai comer, pois não? A história do menino com medo é apenas uma das muitas histórias que são contadas às crianças das escolas do primeiro ciclo do Conselho de Penafiel. A oficina de leitura chama-se Avós Contão Contos, mas a sessão é realizada por pessoas voluntárias da comunidade local, como é o caso de Augusta Santos, que, pelo facto de estar desempregada, aproveita para fazer aquilo que mais gosta. No ano passado, quando fui convidada pela escola do meu filho, de Vivo Muinhos, escola primária, para contar histórias aos... Os pais foram chamados para contar histórias aos filhos. Eu fui e construí uns fantoches para contar a história. Eu vi que os miúdos gostaram tanto da apresentação e eu senti-me tão bem fazer aquilo que decidi alargar as minhas apresentações de histórias. Então comecei a ir a outras escolas, aos jardins de infância e voluntariei-me para vir aqui à biblioteca. A biblioteca proporciona às crianças esta sessão de contos e os mais pequenos agradecem a iniciativa. Gostaste aqui das histórias que eu viste? Gostei. Qual foi a história que gostaste mais? Foi o gato e o escuro. E o que é que te fez perceber esta história? Fiz perceber que o medo é bom e ajuda-nos a desenvolver. Perderes também um bocadinho de medo? Sim. Não tens medo do escuro? Não. Foi engraçado, sobretudo a parte das langalengas. Qual foi a história que gostaste mais? A do rapaz. O rapaz na floresta? Sim. Foi o menino que tinha muito medo. E gostaste dessa história? Sim. E porquê gostaste dessa história? Porque temos de aprender a não ter medo. O que aprendeste com essa história que foi contada para aquela senhora? Que não devemos ter medo. E tu, também costumas ler muitas histórias? Sim. Esta iniciativa, que decorre todas as semanas na Biblioteca Municipal de Penafiel, visa oferecer à comunidade um momento de partilha entre duas gerações distintas. Procuramos que, através desta atividade, todas as crianças, todos os idosos ou menos idosos, independentemente da sua classe social, das suas capacidades financeiras, possam todos eles ter oportunidade de conviver e de usufruir de um momento de lazer e de saber, na nossa biblioteca, que é um serviço público, que presta um serviço público a todos, de forma igual, sem qualquer distinção. Um tratamento de igualdade para com todas as gerações do Conselho de Penafiel, que têm aqui a oportunidade de conviverem, mas, acima de tudo, de contarem e ouvirem muitas histórias.